A semifinal da Copa FMF foi disputada nesse final de semana. O novo Mutun Esporte Clube venceu a academia com um placar de 1 a 0. Matias marcou o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Como o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, o time da casa seguiu na competição e agora está na final contra o operário de Varzegrande. Uma semifinal extremamente difícil, né? O adversário fez um grande jogo também. Mas a gente teve a felicidade de, no detalhe, fazer o gol e conseguir passar para a final. A gente vem fazendo um campeonato muito bom, né? Mas precisamos agora, no jogo da final, coroar esse bom momento. A gente sabe que vai ter mais dois jogos extremamente difíceis, duas decisões extremamente difíceis. Mas tudo o que a gente planejou até então tem saído ao contento. E agora espero que a gente, nesses dois jogos, jogo de ida lá, a gente possa colher um resultado positivo e depois trazer a decisão para a nossa casa. Decisivo, o técnico Mário destaca o empenho de cada jogador para o resultado final nos entraves até então disputados. Tem que parabenizar o grupo, tem que parabenizar a todos, a torcida, dirigentes, que até então a gente tem feito uma campanha irreparável. Esperamos que a gente possa fazer isso na final. A gente sabe que na final tudo pode acontecer, mas espero que a gente possa, primeiro, fazer um grande jogo e, se possível, ser campeão. Na oportunidade, o técnico do Azulão diz como o time deve se preparar para a disputa final. A final não se joga, a final se ganha, né? E é dentro disso que a gente vai tentar fazer nesses dois jogos, nesses 180 minutos, os primeiros 90 lá e os outros 90 aqui. A gente vai tentar jogar, mas se não der para jogar, a gente vai tentar ganhar. Os jogos da final da Copa FMF estão previstas para os dias 3 e 10 de novembro, mas a federação ainda vai divulgar os detalhes das partidas. Matias já se diz otimista. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de jogar essa decisão e, mais uma vez, por decidir. Muito grato por tudo que vem acontecendo na minha vida. No sub-20 que teve agora no Mato Grosso, eu também decidi para o meu time e, mais uma vez, não foi diferente, consegui decidir pelo pouco tempo que eu estive em campo, consegui decidir levar o time para a final. Estou muito feliz, quero dedicar esse gol para toda a rapaziada aqui, também para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai, para todos que estão me assistindo, para a minha namorada também. Só agradecer, agradecer a tudo por ter, por tudo que Deus vem fazendo na minha vida e é isso, vamos para a final e, se Deus quiser, rumo ao título. Tchau, tchau.